Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 6 de agosto a igreja neste domingo celebra a transfiguração do Senhor. Dia de ir à Santa Missa, dia de ir à igreja. Então fica aqui o nosso convite para que você participe da sua comunidade, participe da sua paróquia. É muito importante isso. Muitas pessoas têm o costume do virtual. Eu convido todos quem querem assistir, participar da missa virtualmente. Mas ela é destinada em especial para as pessoas que não têm condições mesmo de ir à igreja. Muitas pessoas falam, padre, eu gosto tanto da tua missa, mas eu vou na missa na igreja, na minha paróquia, comungo e depois eu também participo virtualmente da sua. Então aí está certinho. Agora quem está enfermo, acamado, não pode ir à missa. Então aí a nossa missa é especial para você, até mesmo para que você possa comungar espiritualmente. Mas é importante também que se você, aí na sua comunidade, procure o padre para que o ministro leve a comunhão à sua casa, já que você está impossibilitado. Nós não podemos ficar sem a Eucaristia. A Eucaristia é o nosso alimento espiritual. Então vamos lá. Vamos ouvir o que a palavra tem a nos dizer no dia de hoje. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Misto. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, neste Evangelho, nós estamos diante da passagem, da transfiguração do Senhor Jesus. A transfiguração nada mais foi do que o momento onde os discípulos conseguiram enxergar a divindade de Jesus. Se até então, a divindade de Jesus era manifestada pelos milagres, pelas curas que Jesus fazia, naquele momento eles puderam ver esta divindade através de todos esses aspectos apresentados. O seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz, e ainda ouviu a voz, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Então, aqui, a transfiguração é podermos enxergar a divindade de Jesus. E é muito importante porque um dos comparativos que eu gosto muito de fazer é que nós também temos este rosto divino. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus. Nós somos à imagem e semelhança de Jesus. Lá, quando nós pegamos a imagem e a semelhança de Deus. Lá, quando nós pegamos em Gênesis, nós já vimos isso. Só que a nossa imagem e semelhança, muitas vezes, ela é desfigurada. E ela é desfigurada por causa do pecado. Então, nós nascemos com uma imagem, imagine um quadro que está ali, o rosto, e aí alguém vem e passa uma borracha, ou passa uma tinta por cima. Você desfigura, você tira a figura existente. E é o que o pecado faz conosco. Ao olhar para esta realidade, nós somos também convidados no dia da transfiguração do Senhor a podermos recuperar a nossa figura. Recuperar a nossa figura divina. Como que nós recuperamos a nossa figura divina? Escutando Jesus. Escutai-o. É escutando Jesus. É aberto para aquilo que Ele ensina. É que nós vamos recuperar esta imagem divina que nós temos. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos, como que fala? Nós precisamos transparecer essa presença de Deus. As pessoas precisam enxergar Deus em nós. Elas precisam enxergar. Talvez hoje você precisa pensar, será que as pessoas enxergam Deus em mim? Será que as pessoas enxergam Deus em mim? A presença de Deus em mim? E tem pessoas que você olha, é visível. Você sente ali a presença de Deus. E é isso que no dia de hoje nós precisamos pensar. Nesta figura que precisa ser recuperada. Não sei se você está desfigurado. Não sei se a vida, as suas escolhas, os seus caminhos tiraram essa figura. Mas recupere essa figura de Deus. De um Deus vivo. E é interessante porque quando nós pegamos a primeira leitura, lá da profecia de Daniel já está apresentando o filho do homem. que senta no trono, que tem ali a realeza, a glória e o poder. E aqui já é apresentado Jesus para nós. Esse Jesus que vem como rei altíssimo. E aí o Salmo, Deus é rei, é o altíssimo, muito acima do universo. Quando a gente pega a segunda leitura, olha o que São Pedro está dizendo. Irmãos, nós não foi seguindo fábulas inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não está falando para vocês de fábula, de coisa que foi inventada. Não, mas de algo vivido. Eu sou uma testemunha ocular do que aconteceu ali no monte da transfiguração. Eu sou uma testemunha ocular. E eu vi, aconteceu. E é em cima disso que eu estou falando para vocês, para que vocês também possam crer. Para que vocês também possam escutar Jesus. A nossa fé, ela não é uma fábula. Não foi inventado. E eu gosto muito de pensar o quanto é impossível ter sido inventado. Até porque, olha o poder de Jesus. Ele consegue dividir o tempo. Olha o poder. Ele divide o tempo antes de Cristo, depois de Cristo. Então, não tem fábula inventada, não. É real. Existe um Deus verdadeiro e é Ele que nós seguimos. Existe um Jesus vivo e é Ele que nós buscamos. E que, escutando a Jesus, você possa ter essa imagem divina. Escutando Jesus, você possa ser imagem e semelhança de Deus. Que as pessoas possam enxergar em você a presença de Deus. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.